Fala amantes e monstras, aqui quem fala é a Darlene Shape, Darlene Shape na área, trazendo aqui para vocês conteúdo novo no nosso canal, Minecraft, vocês já ouviram falar desse jogo? Já jogaram ele? Já viram o Gameplay? Com certeza que já, ele é um jogo muito jogado, desde acho que 2010, não lembro a data que ele surgiu né, mas ele é um jogo que dá para fazer milhares de conteúdos galera, é um jogo divertido, tanto para criança, tanto para adultos, isso adultos, dá para fazer muito conteúdos legais no Minecraft, galerinha, estou trazendo esse conteúdo aí no canal, espero que goste, quem gostar aí, deixe seu gostei do vídeo, comenta aí se vocês já jogaram, se vocês jogam, o nickname de vocês também, posso ver seu marco de jogar com vocês, alguns minigames, tá? Quem está gostando do canal, se inscreva e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Fala monstros e monstras, está aqui o Minecraft, vamos construir aqui o nome do mundo, Darlene Shape. Espero que vocês gostem dessa sériezinha de sobrevivência, tá? Vamos colocar aqui, criar mundo, eu posso construir aí para vocês também, construir não, jogar né, Skywars, dentre outros conteúdos, só que eu estou meio fraquinho, estou morrendo no game, eu tenho que dar uma treinada né, senão vou virar piada aí para vocês. Vocês jogam Minecraft? Conta aqui para mim nos comentários, por favor. Então vamos lá criar o nosso mapa, vamos lá galera, estamos construindo, carregando terreno, essa vai ser a nossa sériezinha de Minecraft, ó, tomo no gelo, tá? Será que é isso? É neve galera, você é novo para mim, você é novo para mim, não tinha isso no Minecraft anterior, hein? Não tinha isso no Minecraft anterior, pessoal, estou congelando, o bom é que o modo no Rio de Janeiro, é super calor aqui, a gente tem um biomazinho né, mas refrescante, porque é difícil, é difícil conviver com o calor, vamos lá. Vamos pegar ó, pegar um pouquinho de madeira a mais, vamos já construir aqui ó, nossa craft table, nossos pauzinho, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, já que a gente tem agora um pouquinho mais de madeira, vamos pegar um pouquinho mais de pedra, temos que botar a nossa craft table no chão, ó, vamos lá. Bom, uma de madeira, só para pegar um pouquinho mais de pedra, né? Carlin Shape conquistou o progresso da idade da pedra, sinistro, hein? A idade da pedra, a gente já tem alguns bloquinhos aqui ó, vamos abrir um pouquinho mais, eu gosto de ter três quadradinhos para a nossa caverninha, vamos construir aqui ó, o nosso martelo de pedra, e o nosso cachado. E o nosso, nossa espada galera, nossa espadinha, vamos lá. Ó, estamos com o nosso machadinho, agora a gente pega pedra mais rápido, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, eu acho que eu não vou construir base aqui, eu não gosto de caverna, não sei vocês, vocês gostam de caverna. Eu prefiro construir casa, no meio do nada, tá? Um ponto alto, onde eu possa ver as coisas, onde seja bonito para mim. Beleza, mas antes disso, vamos pegar um pouquinho de pedra mais, porque a gente precisa construir a nossa base. Vamos ver se a gente encontra um pouquinho de carvão, né? Olha gente, contei carvão, carvão, ó, caram, carvão, vamos lá gente, esperar um pouquinho mais de carvão. Olha aqui, olha aqui gente, ó, bota ó, dois pauzinhos, tá? Ó, caram, temos já a tocha, ó, iluminar aqui, né? Senão a gente vai ficar com medo no escuro, tem o bicho papão, quem acredita aí, ó. Vamos lá, vamos lá gente. Pegando um pouquinho mais de carvão, minerando, vamos já botar uma tochinha aqui, ó, mais, ó. Ó, seria bom se a gente achasse um pouquinho de ferro para cá, né? Seria ótimo na verdade aqui então, galera. Vamos fazer assim? Aqui vai ser a nossa caverna. De mineração, ó. Caverna de mineração, beleza? A nossa caverninha aí, ó. Ó, pegando aqui, ó, um pouquinho mais de pedra. Fazer três bloquinhos, senão eu sufoco. Três por três, tá? Pronto, ó. Coloquei aqui uma tocha, vamos já pegar já essa... Esse mineral aqui também, ó. Mais carvão. Quanto mais carvão, melhor, galera. Vamos lá, ó, para fora. O mapa. Vamos ver se achamos mais. Ó, aqui uma coxinha. Já tem uma aqui, né? Aqui. Ó. Galera, ó. Ó, uma, duas, três, ó. Ó. Vou botar logo três aqui e fazer logo isso tudo de tocha. Ó. Vou usar tochinhas, tá? Aí eu vou fazer assim, ó, para me localizar, ó. Ó. Se liga, gente. Pronto, ó. Vamos levar um dano aqui, né? Pronto, esse é o nosso ponto para a gente se localizar. Vamos fazer outro ponto. Para não perdermos a nossa... Primeira, é... Exploração. Pronto, ó. Tuque. 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 Pronto. Temos nossa... Ó. Dá para ver, hein? Dá para enxergar. Não está difícil, não. Qualquer coisa a gente enxerga ali, ó. Vamos ir colocando, porque vai ficar noite também, ó. Ó, achamos aqui uma galinha. Colocou o ovo para a gente. Morreu, galinha. Tchau, galinha. Pegamos pena. Com pena a gente faz... Flechas. Eita, que quedinha de FPS é esse, minha gente? Não entendi nada agora. Pronto. Vamos lá, gente. Pronto, gente. Dei uma melhoria ali na configuração, tá? O Minecraft, por mais que seja um joguinho leve... Ele não é leve, gente. Ele tem que renderizar todos esses blocos. E o meu computador não é do Felipe Neto, não é da NASA. Correu. Peguei já a carne. Eita. Pronto, vamos lá, galera. Isso, pegamos. Pegamos carne de... Ó, dá para fazer ali polo, ó. Opa, a gente está acabando ali, ó. Corre não, corre não, galinha. Corre não, galinha. Corre não, galinha. Correu. Bom, vamos pegar um pouquinho mais de... Madeira, né? A gente precisa para a construção da nossa base. Pegamos, ó. Um pouquinho mais de carne. Tem porco lá em cima. Vamos pegar o porquinho também. Todo mundo vai para o abate, galera. Todo mundo vai para o abate. Não vai sobreviver ninguém. Corre, porco. Porco é porco. É sinistro, hein. Ó, pegamos, ó. Tem mais um porco lá em cima. Vamos pegar todo mundo. Isso aí, ó. Pegamos. Vamos pegar um pouquinho mais de madeira. Essa árvore aqui era bem grande, hein. Vou contar para vocês. Galera, eu gosto de fazer uma base medieval, tá? Geralmente, no Minecraft, eu não gosto de ficar fazendo caverninha, tal. Eu gosto de fazer algo sinistro, assim, mais bolado para vocês aí, ó. Porque todo mundo cheipado, todo mundo monstro, tá? Vamos lá, ó. Ó, vamos pegar mais madeira um pouquinho? Vamos ver aqui. Olha, a gente já tem bastante madeira, ó. A metade das madeiras, ó, pronto. Já fizemos... Vamos pegar aqui só mais essa madeira, galera. E vamos lá para a nossa base, tá? Não quero muito enrolar nesse primeiro vídeo. É só para mostrar para vocês o game, tá? O game está muito maneiro. Minecraft está com várias atualizações, tá? Ó, vamos fazer aqui, ó. Bom, pô. Aonde vocês querem que eu construa a nova base? Digam aí nos comentários, tá, galera? Vamos aqui, ó, só. Eu gostaria de construir aqui, ó. Dá para a gente fazer a nossa base aqui, ó. Vou construir a base aqui. Vocês digam se vocês gostaram ou não aí nos comentários, tá? Ó, vamos, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Construir a nossa base aqui assim, ó. Aqui é um espaço também, ó. Pronto, ó. Vai, vai. Vai. Pronto, ó. Nossa base vai ser construída aqui, ó. Vocês me falem onde vocês querem que eu construa a segunda base, tá? Ó, vamos lá. Acabou nossos blocos. Eita, acabou tudo, galera. Pronto, ó. Não deu pra... Precisamos pegar mais madeira. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco. Beleza, vamos pra ir. Tomamos dano, né? Tá. Tem creeper ali, ó. Com a nossa infelicidade. Pronto, creeper. Creeper não vai me vencer, não. Beleza, ó. Vamos já fechar ela. Pra nenhum mob entrar. Beleza. Vamos fechar ela rapidinho. Sai, galinha. Sai, galinha. Rápido. Vamos lá, gente. Vamos fechar a nossa base, tá? Tá. Pronto. Fechamos a nossa base. Ninguém pode entrar aqui, ó. Vamos construir já nossas coisas. Uma fornalha. Construímos uma fornalha. Vamos lá, ó. Nossa fornalhazinha. Vamos colocar aqui, ó. Temos mais oito tochas, tá? Vamos iluminar nossa casa. É isso. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente vai construir mais. Galera, vamos botar aqui, ó. Esses bifes. Comer proteína. Porque o monstro precisa de muita proteína. Precisa tá shapeado aí, ó. Pra gravar os vídeos pra vocês. Animado. Animado. Musculoso, ó. Vamos comer aqui, ó. Filé. Filé tá caro a beça no mercado. Beleza. Você tem que vender três fígados e um rim. Pra comprar carne por um mês inteiro, beleza? Tá assim agora. Inflação no Brasil. É assim que se encontra, tá? Tem que vender a sua alma. Pra ter uma alimentação de bodybuilder. Se não... Não vender a sua alma, acabou. Tá bem difícil. Então aqui, ó. No Minecraft, a gente conseguiu o bife, né? Já tem aqui, ó. Um zumbi. Ele vai morrer pra gente. Morre. 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 Ah, aqui, galera. Só juntar, ó. Junta aqui, ó. Dá um porradão, ó. É nova atualização, ó. Nem sabia disso, ó. Ah, interessante, interessante, galera. Interessante. O que a gente pode fazer aqui mais? Ah, pode fazer um baú. Só que eu acho que não vai dar pra fazer o baú. Porque precisa, ó. Mais um bloquinho. Vamos tentar pegar um pouquinho mais de madeira rápido antes de finalizar o vídeo? Vou finalizar o vídeo só com o nosso baú. Fim de papo e pronto. Meu Deus do céu. Esse pimpolho aqui, ó. Meu Deus do céu. Pimpolho chato. Até aí, galera. Que pimpolhozinho chatinho, tá? Vamos comer já uma turmizinha de um bife. Então a gente vai morrer. Pegamos já um pouquinho de madeira. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Trinta blocos. Já temos aqui, ó. Pra nosso baú, ó. Pronto. Temos dois baús. Beleza. O que a gente vai fazer, ó. O que a gente vai fazer, ó. Vai colocar eles aqui. E vai colocar os nossos itens. Tá? E... Vou botar aqui, ó. Três tochas que a gente precise. Pedra a gente vai pegar essa metade pra gente. Vamos fazer já mais uma espadinha a mais, ó. A de pedra. Tá acabando. Opa. Ó. Mais uma espada. Não. Assim não. Esqueci, galera. Falei mal aí. Ó. Uma espada a mais de pedra. E uma... Uma picareta a mais de pedra também, ó. Pronto. Agora sim. A gente tá blindão, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Deixe aí o que você acha dessa série. Se deve continuar ou não deve. Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado do canal. Se inscrevam. Compartilhem. Ativem o sininho. E é nóis, gente. É nóis, monstros. Até o próximo vídeo. E fui!